E chamo de volta com o nosso programa agora são 12 horas e 8 minutos, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, se você quiser dizer que é o bolo maravilhoso da vovó Tereza, pode falar também, porque olha só que delícia que você vai ganhar, gente, dá vontade de levar. Olha que bonito, né, acho tão bacana quando vejo essa marca, bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro, aí aceita encomenda, tem contato por aqui, gente, é sempre muito bom você ter aí assim um produto de qualidade, produto de quem conhece e de quem é pinhoneira também na cidade, então já sabe, né, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, tá bom? Bom, deixa um pedacinho pra mim, tá, pra você ganhar, tá bom? Deixa eu falar pra você o seguinte, o homem foi preso com drogas na Compensa 3, aí o suspeito, ele deu uma olhadinha assim de longe e falou assim, caraca, a polícia tá aí, o que acontece, ele ainda tentou fugir, mas aí foi alcançado, e quem traz os detalhes é a repórter Meixa Piana. Era por volta de meia-noite quando os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária faziam patrulhamento de rotina ali na rua 7 de setembro, no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. Quando eles avistaram o homem em atitude suspeita, eles abordaram esse suspeito, que foi identificado como Alberson Macedo de Souza, de 31 anos. O homem, durante a abordagem, ficou nervoso e quando os policiais pararam pra fazer a abordagem, ele empreendeu fuga, ele tentou fugir dos PMs, mas ele foi alcançado pela polícia e ele jogou um saco para cima de uma residência. Foi quando os policiais encontraram as drogas, ele era vendedor ali na rua 7 de setembro, ele vendia entorpecentes. Ele foi encaminhado para o 19º DIP na Estrada da Ponta Negra, também na Zona Oeste de Manaus, onde ele foi indiciado por tráfico de drogas. Ele está preso e já está à disposição da justiça. Tem outro fim não, é esse aí. Sabe o que os meninos falam aqui, ó? É na mira, não tem acordo não. Se meteu com uma situação como essa, meu amigo, não tem pra acordo, não tem pra onde correr. Porque você já tem que se imaginar que se você entrar numa situação como essa, infelizmente só tem a cadeia pra você ficar. E isso aí não é vida pra ninguém não, viu? Porque tem gente que fala assim, não, porque meus pais eram assim, porque minha família, porque eu passava fome, porque eu não tinha... Eu conheço muita gente simples, muita gente que também passaram assim, muitas pessoas passaram muitas necessidades e são pessoas do bem, são pessoas que buscaram aí uma vida diferente. É assim que eu gostaria de ver pra todas as pessoas que estão assistindo agora, já estão pensando, já estão até embalando aí de alguma forma essa droga. Para um pouquinho e pensar, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero esse final, porque aí você tem livre-arbítrio, né? De fazer uma escolha, o que você quer, qual é a sua escolha, qual vai ser a sua escolha. A dele foi essa, por isso está preso. Pronto. Sabe aquela história? Encerra o assunto? É isso aí. Bom, gente, eu vou passar aqui pra uma outra. Posso mostrar o vídeo? Aquele vídeo que nós falamos assim, antes de encerrar o primeiro bloco aí, o primeiro bloco? Posso mostrar? Posso pedir? Então, coloca o vídeo aí pra gente mostrar uma situação que aconteceu ali na rodoviária. Olha só, o rapaz, cadê? O rapaz de camisa listrada que vocês estão vendo, ele é suspeito de roubar um celular na rodoviária de Manaus. Bom, aí, as pessoas, sabendo disso, né, que ele tinha sido suspeito, nem confirmaram, é isso? Nem confirmaram se a pessoa estava ou não com o celular, mas caíram de pau aí em cima do rapaz, não? Eles estavam com o celular. Não, mas ele não foi preso, mas ele estava, ele furtou, né? Ele tentou roubar. Tá. Então, olha só, gente, esse rapaz de camisa listrada que está aí no chão, ele é suspeito de roubar um celular, aí essas pessoas, todos esses homens aí se juntaram pra bater no rapaz. Aí eu fico olhando assim e fico pensando, que situação é essa? Porque hoje, com a internet, todo mundo sabe tudo o que acontece. É impossível passar uma situação dessa aí, passar despercebida. Se ele estivesse trabalhando, né, fosse ele comprar um celular baratinho mesmo, meu amigo, porque é bom mesmo a gente estar com a cabeça tranquila e deitar no travesseiro. Compre um, o que chamam aí, né, um pebinha mesmo, só pra você ligar e receber, enquanto você tem um dinheirinho pra comprar um a mais, pra não passar por uma situação como essa. O rapaz suspeito de roubar esse celular, foi agredido desta forma aí, que quem está olhando, fala assim, mas que agressividade? É uma agressividade e é uma pessoa que foi suspeito aí de fazer um roubo nesse local. As pessoas hoje estão cansadas de serem assaltadas. Há uma intolerância das pessoas, porque elas não aguentam mais comprar um bem, pagar parcelado em 10 vezes e aí vem uma pessoa que pega este celular, leva e você ainda fica com as parcelas pra pegar. Eu ouço essa história todos os dias. Eu não concordo, não estou concordando com a violência, não vou concordar nunca. Mas o que eu estou dizendo é que se estivesse trabalhando, se estivesse trabalhando ali, gente, trabalho digno, qualquer trabalho é um trabalho digno. Olha, eu vejo as meninas trabalhando aqui, quando eu vejo aqui a Bel, que é a nossa pessoa maravilhosa, e a Bel tá limpando ali o chão com alegria, faz um cafezinho, serve pra gente com aquela alegria. Eu olho pra Bel que trabalha aqui com a gente, eu fico pensando assim, nossa, mas que bonito, não é verdade? Olha, gente, qualquer trabalho é trabalho digno. Aí nós falamos, aí nós temos aqui algumas notas. Deixa eu mostrar aqui. É, deixa eu mostrar aqui umas notas que nós recebemos aqui. Foi, eu acho que foram as três, se eu não me engano, foram três órgãos que nós recebemos as notas. Se você puder colocar só pra eu poder já mensurar o que foi que aconteceu. Por enquanto, vocês estão aí com essa situação, com essa imagem aí que realmente não é a imagem que nós queremos ver. Essa não é a imagem. Então, assim, atenção você que, infelizmente, por algum motivo foi furtado. Atenção você. Eu sei que é triste, é difícil, mas olha, a violência também não vai levar a muita coisa. Você tem que tomar cuidado. Atenção você que está pensando, porque quando você pensa, automaticamente você já vai agir pra roubar alguma coisa, que isso pode acontecer com você também. Em nota, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas, a SAM, informou que é responsável apenas pela parte estrutural e fiscalização dos veículos. Aí também tentamos o contato aí com a 12ª SICOM, que é responsável pela área e a polícia, mas até o momento não tivemos retorno também. Quanto à rodoviária, bom, aí você sabe o que acontece. A rodoviária, ela está ali o quê? Ela está ali preparada pra receber aquelas pessoas que vão viajar e aí fica numa situação também bem delicada. A situação aconteceu fora da rodoviária, na verdade. Você vê que ele estava ali na lateral, na área da rodoviária. Então aconteceu fora e depois a pessoa, acho que, sei lá, no desespero de se proteger do que estava acontecendo, entrou na rodoviária. Gente, muito cuidado, gente. Cuidado. Isso é muito pequeno. Olha, a vida, ela tem um preço. Aliás, a vida não tem preço. É porque o preço da vida, ela não existe. O bom mesmo é, sabe, seguir essa coisa assim. Não, mas, sabe, gente, é seguir reto. Vai, vai, trabalha, meu amigo. Olha, as pessoas falam assim. Não tem trabalho, desemprego. Não, eu sei que a taxa de desemprego, nós fazemos matérias sobre isso diariamente. Mas eu sei também que tem serviços, que você pode prestar serviços. Quando eu falo da taxa de emprego, gente, que está acima, é essa taxa de emprego que é de pessoas contratadas. Agora, serviços prestados, você encontra vários deles. Inclusive, vai ser jardineiro, pode, sei lá, uma profissão maravilhosa, onde você vai trabalhar, ganhar seu dinheiro, vai para casa, ó, feliz da vida e ainda vai dar bom exemplo para toda a família, que é isso. Né? Não é verdade? Tem, tem muita gente mesmo. Olha, eu acho tão bonito quando eu vejo a pessoa, moça, deixa eu lavar a sua roupa aí, porque eu estou precisando de dinheiro para sustentar a minha família. Isso é muito bonito. Você vê que a pessoa tem disposição, ela quer trabalhar. Não importa o que ela vai fazer, o que importa é que ela vai levar o sustento, o alimento para a família dela de forma digna e correta. Porque o trabalho dignifica o homem. Nunca esqueça, a frase é falada, não é, muitas vezes? Trabalho dignifica o homem. Tem um telespectador da Cidade Nova? Oi! Olá, né? Oi, querida! Oi, boa tarde! Boa tarde, que bom recebê-la aqui, viu, o nosso programa. O que está acontecendo aí no bairro de vocês? Olha, é na Cidade Nova, na escola Solomita Pereira Gonçalves, que começou as aulas no dia 8 de fevereiro, e desde aí não tem professores, e a gente liga para a escola, e eles só falam que não tem nem provisão para chegar dos professores lá, no quarto e quinto ano. Bom, então a denúncia é que falta professores na escola da Cidade Nova, aí na Zona Norte de Manaus. Eu quero te agradecer por você ter ligado, porque eu acho assim, tão bacana quando eu vejo o telespectador, com essa preocupação em falar da sua comunidade, falar dos problemas que estão acontecendo, e pedir ajuda, e encontrar no agora, esse apoio, essa mão amiga para ajudar nesse momento. Eu quero agradecer a sua ligação, e quero dizer o seguinte, atenção, gente, a produção vai entrar em contato aí com a CEMED, para saber o que está acontecendo, para dar uma resposta aqui no programa para essa comunidade. Agora eu quero avisar que menino não pode ficar fora da escola. Não, esquece isso, sem condições, nem conversa. Aluno não pode ficar fora da sala de aula, isso é um direito, e esse direito não pode ser retirado, nem desses alunos, muito menos dos pais deles. Isso é uma coisa que não existe. Não tem professor, meu amigo, atenção a CEMED. Eu sei que vocês são uma secretaria pessoa séria, são pessoas sérias, então vai dar uma olhada. Não pode ficar desse jeito. Aí não. Aí não. Dois homens foram presos, e um menor apreendido depois de cometer assaltos, lá na Zona Leste de Manaus. Mais uma vez, vem a Meixa Piamma, falando sobre esse assunto e trazendo os detalhes agora. Era com volta de uma hora da manhã, quando os policiais militares receberam uma denúncia de que três pessoas estariam cometendo assalto ali nas proximidades do bairro do Coroado 3, Zona Leste de Manaus. Entre eles, uma menor de idade, de 17 anos. Eles teriam assaltado várias pessoas, e com eles, a polícia apreendeu celulares, três joias, R$ 401,00 em espécie, e mais uma arma de fogo que eles utilizavam para amedrontar as suas vítimas. Os três foram trazidos aqui para o 14º DIP, na Avenida Grande Circular, no bairro São José 3, Zona Leste de Manaus. Eu vou conversar com o Tenente Ezequias, que sabe de toda a ocorrência, participou também, e vai nos contar mais detalhes sobre como aconteceu. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até esse trio, entre eles, uma menor de idade? Exatamente. Foi através de informações, via o Centro de Operações, o CIOPES 190, que nos informou que um grupo de pessoas, de indivíduos, estariam cometendo arrastões pela cidade, vários bairros da cidade, com um ecoesporte que também estava com restrição de roubo. Então, as equipes em posse dessas informações conseguiram visualizar esse veículo aqui na nossa área, aqui na Avenida Brigadeiro e Lário Gurjão. Então, nesse momento, foi feito o cerco, com as viaturas, inclusive viaturas também da 13ª, fizeram o cerco, e no momento saiu um elemento, que eram quatro, saiu um elemento, com uma arma em punho, e ele se evadiu, empreendeu fuga. O restante do grupo, que eram dois, era o Matheus e o Luciano, juntamente com a menor, eles foram capturados, e com eles foram encontrados um revólver calibre .38, cerca de, pouco mais de 53 reais, e vários pertences, celulares, cartões, e outros pertences, que eles conseguiram roubar das vítimas. Quando eles foram interceptados, eles confessaram que realmente estavam fazendo arrastões, e as vítimas também, que compareceram ao DIP, conseguiram visualizar, visualizar e identificá-los realmente como autores dos roubos. Ok, tenente, muito obrigada. Os dois foram presos, e a menor foi encaminhada para a delegacia especializada, em apuração de atos infracionais. Na delegacia, os dois foram indiciados por roubo, e a menor seguiu para a especializada em atos infracionais. Agora, os dois estão presos, e vão pagar pelo crime de roubo. Pronto, simples assim. Fazer o quê? Quem quer essa vida para si, é uma vida que só vai trazer esse tipo de coisa. Além disso, a própria vergonha de estar algemado, de estar na frente, de toda a imprensa, a imprensa acompanhando, as famílias desesperadas chorando, como eu já vi, eu já fui para um local, onde foram apresentadas algumas pessoas, que estavam envolvidas no roubo também, as famílias chorando lá atrás, aí você fica, como jornalista, você tem que fazer o seu trabalho, e ao mesmo tempo, você tem que olhar as lágrimas das famílias, principalmente das mães, das mães chorando, porque está vendo o filho naquela situação. E aí, o que você faz? Tem que mostrar a situação, serve como alerta para outros, serve como alerta para a pessoa que está envolvida, e é assim que acontece. É difícil, gente. É difícil. Deixa eu falar aqui um pouquinho desse... Deixa eu falar aqui. Pode falar. A UBS? Messi? Então, tá. Ah, tá. Eu quero agradecer aí, gente, é porque tem várias pessoas que estão ligando aqui para o programa, e eu quero agradecer de todo o coração. Mas olha, gente, muito amor mesmo a cada um de vocês, por toda a audiência, que tem aqui no Agora. Muito obrigada a vocês que estão assistindo, que estão acompanhando. Eu quero mandar um beijo aí para a Messi, né? Perdão, perdão, tá, Messi? Para o Messi, que é de onde? Colônia Antônio Aleixo, que está assistindo o programa, e também a Jéssica. Jéssica, beijo para você, beijo para você também, tá, Messi? Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta com o nosso programa. Não sai daí. Porque se você acha que já viu muita coisa aqui no programa, você não sabe ainda o que vamos mostrar a partir do próximo bloco. Fica aí, que eu aguardo você. Eu aguardo você.